Bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra um vídeo aí Mais um vídeo aí, uma dica bacana né Uma coisa que acontece aí na Honda Nesse motorzinho aí É uma coisa ninja Pensa, do nada A vela Ela pula fora Ela pula fora Com a temperatura, detona tudo a bobina E o que que acontece Aí você vai colocar as velas no lugar Vai colocar essa aqui Não encaixa mais né Ou seja, tem que mexer lá No alojamento da rosca, tem que fazer rosca né Será que precisa arrancar o cabeçote Ou não arrancar o cabeçote, dá pra fazer no lugar Ou não dá pra fazer no lugar Bora ver se dá pra fazer ou não, você tem que arrancar mesmo o cabeçote Mas é uma coisa Interessante galera, já chegou acho que uns 3 Aí que eu já peguei Que eles vem, pula fora a bobina Pula fora a vela, derrete tudo A bobina Aí um você consegue, a gente tira, coloca a vela normal Torqueia, bacaninha, roda Tá rodando até o dia de hoje, não sei dizer Tem uns outros que você pega, que a vela entra e sai Que é o caso desse aqui Vamos ver se precisa mesmo ou não Bora lá Galera aqui sem Sem segredo Você tira fora aqui os O comando Deixa eu remover o coletor de admissão Fora a parte superior aqui Certinho, bacana Essa peça aqui ó Você tira ela fora E esse coletor aqui Aí depois você Vai entrar aqui E vamos ver pra fazer o procedimento Qual vai ser adotado Beleza? Vamos ver aqui galera Essa aqui que foi ó Saiu a rosca pra fora Só por Deus Cada coisa que acontece né Mas vamos lá Ó galera Aqui ó Ele passa aqui Tá vendo ó Esse diâmetro aqui né Bice Que é o rosca da vela Correto? A rosca original Ele vai descer E essa outra medida do macho aqui ó Ele já vai descer Abrindo pra ele tá recebendo a ericóia ó É tranquilo ali ó Aí galera ó Ó como é fácil ganhar dinheiro Tá vendo galera? Só por Deus hein Só estudar Só estudar? É verdade isso aí Tá agora ele vai chegar até um ponto Beleza? Aí depois ele vai A parte mais triste que você falou Bice É colocar o ericóia né Colocar o ericóia no lugar Tá mas e se fosse o outro Honda Fit O outro Fitzinho Dá também? Dá sim É não Tem que desmontar mais aqui Tem que desmontar mais coisas Mas dá pra fazer sossegada Dá pra fazer Ah que chique hein Então beleza Agora eu vou esperar ele fazer aí Depois a gente volta Pra mostrar pra vocês aí O Esse aqui é o aplicador de Do ericóia Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Agora é tipo assim Vocês viram aqui Que tem a segunda camada Aqui ó A peça tá fora É Essa peça É essa peça aqui Que vai entrar lá Então é o diâmetro Desse macho aqui Isso Só que aqui tem que Aqui fecha um pouco Pra ela entrar Ah entendeu Aí quando você coloca Você coloca ela agora Ali o que que roscai ela No lugar Essa peça aqui ó Essa aí vai por dentro Dessa e Vai por dentro Ah E nesse araminho aqui Que vai virando É o que faz virar E encaixa a rosca Então bora lá Taca ali pau Nesse carrinho Olha que chique Tem cara enjoado ainda Tem que usar a câmera Boroscópio ali Que a câmera você vai ver Se ele tá alinhado certinho Olha lá a rosca Dá pra ver Deixa eu ver se dá pra pegar Pra vocês aí galera Ó Aqui Ele já tá rosqueado lá então Já tá pronto Já tá pronto É só falta tirar As impurezas lá dentro Só as impurezas Olha isso Pega aí pra vocês galera Mas não vai conseguir pegar Legal ali Mas a rosca já foi colocada Já foi colocada no lugar já Ó Ainda nem tem Põe aqui Marquei tuco aqui galera Mas beleza ali Então Vamos lá Fácil demais hein Aí fica chique hein Ó Já foi feito aí ó Colocado o helicói ali ó Vou mostrar pra vocês aí A vela que tava no segundo cilindro Que já descia agora ó Ó Bacana aí Tá Só pra vocês verem aí Que Ficou top A gente vai entrar aqui com a chave Só pra dar um Um post aí pra vocês acompanhar aí Quando a gente tá com pressa Fica hein Vão vai Beleza ó Desculpa aí galera ó Apertou aqui ó Só encostando aqui pra vocês verem Tá A vela entrava e saiu Agora só trocar ela certinho Mas já tá No esquema Então Dá pra fazer aí Esse procedimento aí Com essa ferramentinha ninja Do nosso amigo aqui ó Da retífica Da retífica Foco Ó Não é só os caras Pra mexer isso aqui Porque eu falo pra você Não vai não Então Dá certo Vocês entenderam lá né Ele abre o diâmetro Essa aqui É o padrão da vela Esse aqui já abre Vai abrindo o cilindro Né Já vem pô Pra pegada aqui Beleza galera É Agora eu vou lá Vou mostrar pra vocês funcionar Então missão cumprida Missão cumprida Não quer Bi Missão dada É missão cumprida Tá Isso aí é parceiro A gente da oficina aí É Vira e mexe A gente tá mandando aí Os cabeçotes que a gente faz Vai tudo pra ele lá Entendeu Até hoje Nunca deixou faz Se deixar a gente já dá na orelha Já também Ali a galera trabalha Com um cabeçote Vira brequinho Biela 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 Vira brequinho Agora Vira brequinho Tá chegando aí Conto pra galera Da nova sede Ó galera Pessoal aqui vai ter nova sede Ó que tiver pronta A nova sede lá Prometo pra vocês Que eu vou lá fazer um vídeo Lá mostrar a potência Que tá aí A retífica foca aí E junte aí Tá Eu Nesse vídeo aqui na descrição Vou deixar o contato Pra vocês aí Caso vocês quiserem Tirar alguma dúvida Ou quiser aí Um orçamento Tá Pra Manutenção de cabeçote Meu 100% Eu assino embaixo Beleza E ele salvou nós aqui Viu galera Aqui ó A primeira etapa aqui Colocou ali Show de bola As vezes se você tiver passando Por esse procedimento aí É só fazer aí Se você for da região De Jundiaí Só ligar pra galera lá E agendar Beleza Beleza Viu galera Então é isso aí ó Ajeitando aqui o carro Mostrar pra vocês aqui Tá Já foi aí ó Funcionando 100% aí o carro Tranquilo Beleza Então aqui galera Fica aí a dica É Como posso dizer pra vocês Eu não sei dizer pra vocês Responder aí Mas O porquê que ela pula fora Já veio o carro Num vinho pra mim aqui Por causa do barulho Eu já ia ver A vela pulou pra fora Alguns a gente coloca A vela Torqueia Tá rodando até hoje Igual eu falei pra vocês Mas isso aqui Completamente saiu a rusca Então Teve que fazer aí Não se fez necessário Arrancar o cabeçote Pra vocês acompanharam Não deu pra pegar detalhes Tudo certinho aí Mas só pra vocês Terem uma base aí Do procedimento Beleza Eu quero agradecer aí O pessoal da Retífica Foco Pela força que deu pra nós Né Fabiano Fabiano veio aí Depois do horário Depois aí Pra vir ajudar a gente Pra gente agilizar Pra entregar o carro Pro cliente Porque ele depende aí Do carro pra trabalhar No dia a dia Tá galera Então é isso aí Gostou do vídeo Deixa o seu joinha Se gostou mais ainda Se inscreva no canal Clica no sininho aí Pra receber os vídeos Quando a gente subir também E na descrição desse vídeo aqui Vou deixar o contato da galera aí Que deu suporte pra gente aí Se você é da região de Jundiaí Aí certinho Tá Jundiaí Campo Limpo Cabriúva Jordanésia É Desse lugar aí Precisar do pessoal aí É só entrar em contato Beleza galera Forte abraço Fui Tchau 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 Tchau